Embarcações que percorrem locais de difícil acesso em municípios da Amazônia Legal e do Pantanal levam cidadania aos moradores. São as lanchas da assistência social. E para garantir o recebimento dessas embarcações, os gestores devem confirmar algumas informações. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome selecionou 123 municípios para receber essas lanchas sociais. Destes, 100 já fizeram a confirmação do aceite, que é esse procedimento necessário para receber as embarcações. 23 ainda não fizeram esse procedimento e tem até sexta-feira, senão eles acabam perdendo o direito de receber a embarcação. É sobre isso que a gente conversa agora com o Denise Colim, que é do Ministério do Desenvolvimento Social. Secretária, qual é o trabalho que pode ser desenvolvido por esses municípios com essas embarcações? Boa noite. Boa noite. Todos esses municípios possuem comunidades tradicionais, comunidades ribeirinhas e estão em áreas em que o meio de transporte, de acesso a esse público, são os rios e, portanto, é só através da navegação. São municípios da Amazônia Legal e do Pantanal. Portanto, esses municípios estarão com um centro de referência da assistência social em sua sede, com uma equipe que presta atendimento àquela população e uma outra equipe adicional que estará nas lanchas e se deslocará para as comunidades tradicionais para fazer a buscativa, para fazer o cadastramento, para levar a documentação, mas para levar a oferta direta de atendimento a este público, de serviço de atenção integral às famílias, de serviço com juventude, com idosos, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, inclusive atendimento às famílias também em situação de violência ou que estão com fragilização dos vínculos familiares e comunitários. E o que deve fazer o gestor municipal que ainda não confirmou o aceite? Estes municípios devem entrar no site do MDS, eles já receberam o endereço e devem preencher um sistema informacional com a documentação, se comprometendo a respeitar as regras deste atendimento, a implantar este serviço e a garantir a oferta continuada desse atendimento. Tá bem, então agradeço aqui a Denise Colim do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome pela entrevista e lembrando que o endereço do Ministério do Desenvolvimento Social na internet é www.mds.gov.br.